Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, o nosso assunto de hoje são os vetos presidenciais. São assuntos que até que desapareceram do noticiário, mas devem retornar nesta semana porque o Congresso deve se reunir para analisar esses vetos. Entre eles, a lei de Assis Carvalho, que trata do auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia, o programa de proteção de saúde menstrual, que previa a distribuição de absorventes, que era pejorativamente chamado de bolsa-modes pelo presidente. Tudo isso volta à pauta. E o Rodrigo Orengo tem a lista dos vetos que devem ser analisados. Fala, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Já amanhã, Câmara e Senado se reúnem para discutir os vetos presidenciais. E é sempre bom lembrar, Megali, quando o Congresso Nacional aprova uma matéria, um projeto de lei e vai para a sanção ou veto do presidente, a palavra final é sempre do Congresso, não é do presidente. O presidente tem o poder de vetar e acabou vetando matérias importantes, como essa do programa de liberação, de entrega de absorventes. A alegação do Palácio Planalto foi de que o Congresso Nacional não apontou de onde viria o recurso, qual seria a fonte de custeio, e por isso o presidente foi obrigado a vetar. Essa foi a análise técnica. O Congresso, inclusive, deu uma resposta à autora, aos parlamentares que defenderam, que sim, que tinha lá a fonte de custeio. De qualquer forma, a palavra final agora é do Congresso Nacional, a gente está falando de 84 milhões de reais, e o Congresso pode derrubar esse veto e a matéria passa a valer. Há, inclusive, uma tendência de que isso aconteça. O presidente até chegou a falar publicamente, depois de toda a reação e repercussão que teve, que até torcia que o Congresso Nacional derrubasse o veto, que indicasse lá a fonte de custeio. Agora, tem um outro veto aí, que esse sim vai dar muito o que falar, que é a história do fundo eleitoral, o famoso fundão eleitoral. Os parlamentares, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, lá no meio do ano, eles aprovaram um reajuste triplicando o fundo eleitoral, passando de 2 bilhões para quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Chegou no presidente, o presidente vetou, e agora esse assunto volta para a análise dos parlamentares. Tem uma pressão enorme aqui dos partidos, que estão de olho na grana do recurso para fazer campanha no ano que vem, e querem derrubar esse veto do presidente. Agora vão ter que matar no peito. Vão ter que realmente enfrentar uma grande resistência e uma reação da opinião pública. Inclusive, para mudar isso, teriam que derrubar o veto do presidente e ainda alterar essa LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aliás, a LDO. Então, tudo isso vai ser discutido, inclusive, até o fim do ano, porque a gente está em meio a uma grande discussão do orçamento. Só para falar mais um veto, Miguel, porque é uma lista longa sempre, os parlamentares escolhem um dia para analisar vários vetos presidenciais, tem ainda aquela da Lei de Segurança Nacional, a derrubada da Lei de Segurança Nacional com a alteração da lei, entrava a criminalização das fake news, e isso o presidente também vetou. Então, teremos um dia longo amanhã, as articulações, obviamente, vão ser grandes hoje, para alinhar o que vai ser votado, mas a sessão está marcada já para amanhã. Muito bem, o que estava marcado para hoje e será cumprido será o nosso tradicional quadro das segundas. A Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo Para abrir o apetite e estragar o regime. E aí, Orengo, deu certo? Isso aí, deu certo. Era ragu, né? E esse é um prato assim, é papum, é rápido, é a polentinha cremosa, você faz na hora, tem aí um pulo do lugar, uma dica que é fazer a polentinha cremosa, que é rapidinha, mas com caldo de legumes, isso faz toda a diferença, não fazer com água, fazer com caldinho pronto de legumes ali, aliás, caso de enfeite na hora, uma meia hora faz o caldo, e para acompanhar aquele ragu de linguiço, que é tão tradicional. E aí, para dar um ar um pouco diferente nesse prato aí, que é super comum, bem tradicional da nossa cozinha, aliás, é uma inspiração da cozinha italiana, mas que todo mundo come em casa, um raguzinho com polenta cremosa, saiu essa telha aí, essa tuíde de polenta, que também é fácil de fazer, ficou bacana. Como é que você faz essa telha aí, Orengo? Pois é, essa telha é o seguinte, você pega a assadeira, vira de ponta cabeça ali, bota na parte de trás, no dorso da assadeira, um pouquinho dessa polenta cremosa, e coloca no forno, 220 graus, 15 minutinhos, e fica essa telha aí, fica bem bonito, gostosa, crocante, dá crocância para o prato. Você vira ao contrário, passa uma manteiguinha, dá uma untada, não, não precisa não, não precisa não. Dá uma pincelada de polenta, é isso? Exato, exatamente. Deixa 15 minutinhos no forno ali, e fica esse crocante de polenta. Dá um ar diferente para o prato, né? Tem que descurar. Muito bom, nossa, que delícia. Eu preciso comer isso, gente. Tá bom demais. Agora, né? Agora. Orengo, boa semana para você, até amanhã. Boa semana, valeu. Valeu. Orengo, boa semana para você, até amanhã.